Eu Se o ser herói seu amor te acolhe bem Mas não, agora não há lugar pra mim Então fugir eu já tentei Tô preso num replay Lembranças vão me consumir Então, isso falta em sonhos não O amor que era tão bom Se volta agora, volta a mim Tudo que eu fiz, tanto eu te dei De mim o que você tirou Não há como substituir Me deu tantas visões do oasis de nós dois E agora já não há lugar pra mim Então fugir eu já tentei Tô preso num replay Lembranças vão me consumir Lembranças vão me consumir Eu tô preso num replay E então fugir eu já tentei Então fugir eu já tentei Tô preso num replay Lembranças vão me consumir Lembranças vão me consumir Eu tô preso num replay Tô preso num replay eu não vou te dar Então eu vou te dar